Orar nas perdas do justo do Senhor Sua testa tem feito grandes coisas Sua testa pra sempre exaltar Sua testa opera maravilhas Sua testa exaltar Sua testa exaltar Com alegria cantar ao juro 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 Cantar um novo cântico Com alegria de coração Alemitemos ao Senhor E exaltemos seu santo nome Alemitemos ao Senhor E exaltemos seu nome Com alegria cantar ao juro 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 Aleluia, livrados de vitórias, as mesmas dos justos do Senhor Sua testa, um tempo, grandes coisas, sua testa pra sempre exaltar Sua testa, ópera maravilhas, sua testa exaltar Sua testa exaltar Sua testa exaltar Lux Sua testa exaltar Sua testa exaltar Sua testa exaltar Sua testa exaltar Vol Taiwan O Senhor levou tuas e vitórias, Esta glória a Deus! Tem mão de todo em nosso meio, É poderoso, Viva a prisão, Viva a prisão, Resumida, Que farão, Conta a herança, Viva o coração, Viva a prisão, 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 Aleluia a Deus! A bondade, Pente e pente, A tira de morre, Viva a prisão, Viva a prisão, Glória a Deus! A bondade, Viva a prisão, Viva a prisão, Viva a prisão, O Senhor, Que o Deus poderão, Viva a prisão, Viva a prisão, Viva a prisão,